Oi pessoal, meu nome é Gabriela, você está no Sobre Teologia e hoje eu vim indicar livros para você que não tem tempo de ler. Eu sei que a maioria dos livretos, livros muito fininhos, são meio que superficiais, não ensinam muita coisa, mas isso não é uma regra, isso não quer dizer que todo livro fininho não vai te ensinar muito. Hoje eu trouxe livros que você lê em uma tarde, ou até menos que isso, e que vão te ensinar bastante coisa, vai te abrir portas para você pesquisar e estudar sobre coisas mais profundas. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é o livro Posso Crer na Bíblia, do Sproul. Esse livro faz parte de uma série chamada Questões Cruciais, da editora Fiel. Ele é o livro número 2, mas tem vários, se eu não me engano, já tem uns 15 livros publicados. E essa série toda são livretos que trazem aspectos bem básicos da fé cristã. Eu super te indico essa série inteira, os livros são muito bons. E o Sproul vai fazer um comentário da Declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia. Então, esse livro é muito legal para você dar para um novo convertido, ou se você tem dúvidas sobre essa questão de inerrância, autenticidade, esse livro é muito bom e vai te inspirar a estudar mais profundamente acerca da própria escritura. O segundo livro é sobre um assunto que está bastante em alta, bastante na moda, todo mundo quer discutir, quer conversar sobre isso, que é Política, do Jeremias Couto. Esse livro foi publicado pela editora Visão Cristã, e ele traz aí uma visão bíblica sobre política. O autor não se propõe a trazer posicionamentos políticos como esquerda e direita, ele vai trazer mesmo a visão de que o cristão deve se envolver com a política, porque nós devemos ser sal e luz em todos os aspectos, inclusive na política. Nós carecemos de bons políticos cristãos que trabalhem aí com uma visão bíblica sobre isso. Ele vai falar principalmente para aquelas pessoas que acham que o cristão deve se meter, deve apenas orar pelos políticos, mas ele vai tratar sobre isso e vai trazer aspectos bastante bíblicos e básicos sobre política. O segundo livro que eu tenho para falar para vocês é o livro Cristianismo e Cultura, da maravilhosa Norma Braga. Esse livro é bem fininho, mas a Norma, com muita propriedade, vai falar sobre o dever dos cristãos de se envolver, de se engajar culturamente para a glória de Deus. Muitos cristãos acham que nós devemos nos abster completamente da cultura e viver apenas ali no meio eclesiástico, mas a Norma Braga vai trazer os perigos dessa mentalidade, os perigos de nós pensarmos dessa forma. Um aspecto muito interessante é que ela vai falar que nossa sociedade foi construída em cima de um pilar judaico-cristão, ela fala dos benefícios que isso nos trouxe e também dos malefícios que aconteceram aí quando essa sociedade se voltou contra essa base judaico-cristã e onde foi que a nossa sociedade se perdeu. Outra coisa muito legal nesse livro é que a Norma Braga está fazendo um mestrado, se eu não me engano, falando sobre o desejo mimético aí, citando René Girard. E, gente, ela vai falar muito sobre René Girard aqui também, principalmente quando ela vai falar de idolatria do Estado. Gente, é sensacional. Ela vai falar da relação do cristão com o Estado, como deve ser essa relação, como muitos cristãos se relacionam de uma maneira idolátrica com o Estado. Então é bastante interessante. Você fica pensando como vê que ela conseguiu colocar tanta informação em tão poucas páginas. Gente, e um destaque para essa capa que é muito bonita, que é tipo uma igreja. Todos os meus amigos que fazem arquitetura amaram esse livro só pela capa, mas ele vale muito mais que a capa. O último livro que eu tenho para indicar para vocês foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a ler livros teológicos, quando eu comecei a estudar a Bíblia com mais profundidade, que é o livro Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Gente, o John Piper é muito conhecido pelas suas pregações. Eu conheci o John Piper não pelas suas pregações, mas foi por um livro, por esse livro. Esse livro é maravilhoso. Ele vai falar sobre a máxima do John Piper, de que Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. E ele fala sobre esse tema e fala sobre as diversas aplicações disso em algumas áreas da nossa vida, como nossa relação com dinheiro, casamento e também com missões. Esse capítulo de missões é sensacional. O John Piper escreve de uma maneira maravilhosa, que te dá lágrimas nos olhos. Eu super te recomendo esse livro. Eu te garanto que você vai aprender muito em mais ou menos umas 2, 3 horas de leitura. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo de indicações de livros mais curtinhos, dá um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e também me conta sobre livros fininhos aí que você leu super rápido e que te ensinaram bastante. Eu vou gostar muito de ler os comentários.